Paulo Souto de volta aqui com a gente no estúdio do Bom Dia. Ainda não é para responder as perguntas do pessoal de casa, mas é para falar sobre uma grande novidade anunciada ontem pelo governo federal que pode mudar a vida de muitos trabalhadores por aí. Plano de proteção ao emprego. Na prática, reduz a carga horária e reduz o salário também. O governo está anunciando como uma alternativa às demissões nesse período de crise. É, porque o governo fez as contas. Então, é melhor ele financiar o emprego do que financiar o desemprego através do seguro-desemprego. É mais caro. É mais caro para ele pagar o seguro-desemprego. Então, ele publica uma medida provisória hoje, que durante 15 dias ela vai ser regulamentada para saber que ramo da economia vai entrar nesse... Vai entrar não, pode entrar, porque não é obrigatório. Tem que haver um acordo. É alternativo, um acordo entre o sindicato e a empresa. E ser aprovado em assembleia. Para deixar um claro, reduz a carga horária e reduz o salário também. Mas a carga horária é mais reduzida do que o salário. Vamos entender os detalhes e histórias. A gente colocou em números aqui para ficar prático, para você compreender. Olha só, vamos supor que esse empregado hoje ganhe 5 mil reais. Aí a empresa pagaria somente 3.500. Ou seja, em vez de demitir aquele funcionário, diminui o salário dele para diminuir os custos. Paga 3.500. Aí o que é o FAT, Paulo? Essa aqui é a grande novidade. É o Fundo de Apoio ao Trabalhador. O governo pagaria os 750, ou seja, o governo paga 15%. O valor que o governo paga não vai ultrapassar 900 reais e 84 centavos. Certo. É o máximo que ele vai pagar. E aí esse funcionário, ele passaria a receber 4.250 reais em vez dos 5 mil. Isso para a redução de uma jornada de 30%, porque a jornada pode ser reduzida até 30%. É o que saiu na imprensa. Por quê? Porque a medida provisória ainda não foi publicada, foi publicada hoje. Então vamos lá, para a gente entender, o salário seria reduzido em 15%, mas agora em 30%. Até 30%. Certo. Num caso como esse aí. Esse exemplo aí foi para uma jornada reduzida a 30%. Quais as áreas, quais empresas podem atingir esse plano aí, esse programa? A medida provisória será publicada hoje, então durante o prazo de 15 dias é que serão definidas as empresas que poderão entrar no plano. Paulo, você sabe aqui que você tem que falar tudo para a gente, né? O que você está achando dessa novidade? Rapaz, tudo que for para preservar o emprego, eu acho válido. Eu acho que não existe coisa pior do que o desemprego para um cidadão, para um pai de família, para uma mãe de família. Mexe muito, né? Com a autoestima, com tudo mais. Mexe, mexe com tudo. Mexe com a vida da pessoa, com a família. Uma alternativa. Agora, esse... É uma alternativa. Se está em crise, tem que existir alternativas. Isso não seria definitivo para o trabalhador? É durante um período? O que saiu na imprensa ontem é que isso vai ser até dezembro de 2016. Qual é a vantagem? A empresa que aderir, ela não vai poder demitir o seu empregado sem justa causa. Só poderá demitir por justa causa. E após o período de adesão, o empregado só poderá ser demitido quando ultrapassar um terço desse período. Se ele utilizou por 90 dias, um exemplo, ele tem um mês de estabilidade. Ou seja, um terço desses 90 dias. Ok. Então, novidade sobre esse plano aí nos próximos dias, né, Paulo? Depois que a medida for publicada. Está sendo publicada hoje? Até daqui a pouquinho. Não vai muito longe, não. Já já a gente conversa de novo. Estamos aqui. Até já, Paulo.